E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Uma coisa, mano, meu cachorrinho voltou pra casa. E é, o Jack, mano, o Jack voltou pra casa, tinha feito uma cirurgiazinha aqui, rapaziada. Na perna, cadê ele? Dá aqui a perna, Jack, pra eu mostrar pra rapaziada. Igual a perninha dele, rapaziada, bem aqui, ó. Tá doendo, Jack? Tá doendo, cachorro? Ó, tô tentando mostrar ele aqui, ó. Mas ele tá querendo dormir, esse desgramado, né? Vamos passear? Vamos? Vamos, falou de passear, rapaziada, ó. Fica animado, né, mano? Só que eu não vou poder levar o Jackzinho, porque ele tá de repouso, galera. Ele teve uma luxação e ele tem que ficar de repouso, porque ele fez uma cirurgia pra se curar, porque, mano, ele tava com muita dor. E a outra coisa muito boa do vídeo de hoje é que eu vou lá na loja em que eu comprei o Corvette, rapaziada. Isso mesmo, porque o dono da loja falou pra mim que chegou vários carros novos lá. Então, eu curto, mano, ir na loja e ver os carros, tá ligado? Eu curto. Eu não tô querendo trocar de carro agora, mas eu tô muito afim de ir lá pra ver as naves que tem pra vender. A gente pode ir estudando, né? Alguma coisa aí pra no futuro, né? Quem sabe a gente não troca aqui o Corvette no futuro, né, rapaziada? Mas se isso aí acontecer, mano, é só hora que vem ou no outro ainda, né? Porque eu acabei de pegar o carro e eu tenho muito pra curtir com ele ainda. Então, vamos dar uma ligadinha nele aqui, tá ligado? Dá aquela ligadinha, dá aquela esquentada, né, moleque? Aí, dá aquela esquentadinha, dá aquela esquentada, né, fi? E lembrando aí, rapaziada, que a loja 021 tá online de novo. Então, se você quiser garantir um boné igual esse, uma camiseta, uma blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. Bom, vamos lá? Você tá louco pra ir, né, cachorro? Você tá doido pra ir. Se eu abrir aqui, será que ele entra? Ah, vocês acham que ele não entra, não, olha lá. Ele tá de volta, gente. Ele voltou, olha lá. Já achou um bom lugar ali pra ficar? Ah, não, cachorro. Você é muito mala, fi. Eu vou levar você. Vou levar você. Pera aí que eu vou pegar uma coleira ali. Não é muito bom, né, você passear, mas... Já que o Jack quer ir junto, né, mano? Eu vou levar ele, tadinho. Qualquer coisa, eu deixo ele dentro do carro ali pra ele ficar lindo e boa. Porque eu acho que tá muito quente lá e é perigoso que o cachorro bugar, né? A gente vou bugar. Aê! Olha a sua coleira aí, ó. Cuida dela aí. Aí, aí, aí. Vamos entrando aqui. Vamos apertar o botãozinho aqui, rapaziada, pra ligar tudo. E aí o carro vai ligando aqui, ó. O painel ali, ó. Como eu liguei lá de fora. Um pouquinho mais lento, né, Jack? É... Chegamos aqui. Caramba, já tem de logo uma Lamborghini branca aqui, logo de cara, mano. Caramba, aquela ali é louca, hein, rapaziada? Já pensou, mano? Nossa Senhora. Lamborghini eu acho que é o sonho de todo mundo, né, rapaziada? Toda criança, assim, mano, sonha em ter uma Lamborghini, tá ligando? Que é aquele carro top, né? O carro mais rápido do jogo, o carro mais louco. Você não concorda, cachorro? Que você queria ter uma Lamborghini também? Dormiu aí, né? Vamos colocar essa coleira aí, vamos passear? Então vamos, vamos passear aí, vamos? Aí, já fica até em alerta, né? Ó, tipo, coloquei a coleira nele, ó. Parece até que vai dirigir o carro. Parece até que vai dirigir o carro. Aí, 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 meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quer ver como que ele vem? Vem? Aí, rapaziada. Isso aqui o cachorro tava ruim, né? Isso o cachorro tava doente, ó. Ela já não tá nem mancando mais, não, ó. O bichão tá inteiro. Cheirando tapete. Vou mijar na roda aqui, Jack. Vou mijar na roda aqui. Vai ficar caro pra mim limpar a brincadeira, Jack. Não faz isso aí, não, cachorro. Faz isso aí, não. Fica aí, senão você vai torrar, filho. Tá calor, hein, moço? Mano, tá cheio de carro aqui na loja aqui. O Carlinho tá aí pra mostrar. E ele propôs o negócio aqui pra mim, tá ligado? Vamos no Corvetão? Ele quer fazer uma troca. Ô, Carlinho, mas eu não tô trocando Corvetão esse ano, não, cara. Mas dá uma olhada na roda. Mas eu quero dar uma estudada aí no que você tá me mostrando. Ó, surpresa, mira. Aqui. Velar, rapaziada. Ô, louco, ô, Carlinho. Olha a internet, meu, coé. Nossa senhora. Vamos ver aqui na frente aqui. Rapaz do céu, essa é a Velar. Essa aqui é a de MC mesmo, né? Essa é, velho. Essa é de MC, essa aqui, rapaziada. Ó, Velarzona. Ó a traseira dela, mano. Olha isso. Que bagulho doido. Vixe, Maria. Mas e ali dentro ali, como que é o negócio? Dá uma olhadinha. Interna, caramelo, kit black piano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Carro igual o zero. Eu nunca entrei dentro de um carro. É outro perfil, né? Nunca entrei. Ó a maçaneta. Ah, o quê? Ah, tá de brinca. Copo chá. Nossa. Entra aí. Ó a porta. Ó o painel daqui lá. Hum, esquece, hein? Não é isso? Vamos ver. É pra quente aí. Ó, isso aqui é de rico demais aqui, rapaz. Pisa no freio. Dá uma filmada no painel dela. Dá uma olhada. Aqui já dobrou? Ó a suspensão dela, pneumática. Você abaixa e sobe o carro. Vamos ver. Dependendo do tipo de terreno. E aqui tem até um teto aqui. Teto solar, cortina. Vamos ver, vamos fechar. Vamos fechar. Porque o sol que tá forte. Tá, tá. Vamos ver se ela fecha cortina aqui também. Fecha. Um louco, olha lá. Pequena Londres. Só aqui no botãozinho aqui, rapaziada. Nossa, fecha tudo, filho. Olha a traseira, olha o conforto disso. Ela vem embora. Interna bege. É que, ô, Carlinho, essa daqui é a braba mesmo, hein, cara? É, essa, eu acho assim, é outro estilo, né, de Corvette. É, essa aqui é bem diferente do Corvette. Olha aí que o... Não sei nem como que abre isso aqui, rapaz. Vai, vai fazer no tempo. Não sei nem... Olha aí, aqui, rapaz. Eita, pega. Olha o tamanho do compartimento que tem aqui, moço. Será que cabe a câmera, rapaziada? Vamos ver. Vamos ver. Olha aí, Carlinho, cabe a câmera aqui, mano. Cabe a câmera. Mano do céu, eu não sei nem como que mexe no ar aqui, ó, Carlinho. Já tá, meu. É aqui que mexe? É, vai, vai, sai. É aqui, é aqui, ó. Aí vai, pô, a velocidade. O louco, rapaz. E aqui o cara mexe mais no quê aqui, ó? Ó, climatização. Meu Jesus, aqui é velátil. Essa daqui é a lã de roupa mais top que tem. Aí vai pro quente e frio. Hum, aqui tá outro painel. Isso aqui subiu aqui, ó. Olha aqui, ó. E aqui não tem nem o que falar mesmo, né? Bizarro aí. Então, vamos lá. Qual que é o motor que tá aqui? Motor é quatro cilindro, P300 o pacote dela. Não é a mais forte, mas é um carro conforto, entendeu? 300 cavalos. 300 cavalos. É bastante. É um carro mais conservador, é. Mais pesado. Já é bastante. Já a mesma cavalaria de Porsche. É isso aí. Show, né? De DM, da Aja. Mas o conforto, né? Não. Aí aqui, rapaziada. E o volantinho aqui, se liga, ó. Olha isso aqui no volante. Olha que brisa, mano. Aqui pra você mexer aqui na ascensão do som. Piloto. Piloto automático. Aqui, ó. Desse botãozinho, piloto automático. Viva voz, telefone. Mais controle de som. Aqui é do volume, né? Aqui é o volume mesmo, ó. Aqui é o volume do som. E, maluco. Tô de cara, né? Olha o som dela, ó. Meridium, ó. Ó. Não, detalhinho aqui na porta que não tem nem o que falar, né? Luca, né? Detalhezinho monso. Vamos ver aqui no banco de trás aqui, né? Porque o carro, o banco de trás também é bem importante. Mesmo esquema aqui, ó. Mesmo esquema? Do, do, do. Ó o puxador, coisa linda. Ah, chegou aqui. Fechou e vai, ela recolhe tudo. Aê, rapaziada. Já pensou? O leque. Olha isso, velho. Por dentro aqui é nervoso, mano. Ô, Carlinho. Ó a roda, nossa. A rodona. Abriu sozinho, hein? Tudo. Ó. Porta-mala tem, tá? Tô de bola? Rapaz, tem espaço aqui no porta-mala, hein? Esse já é pra constituir família, hein? Moleque do céu. Ô, Carlinho, mas pra mim não tá dando agora não, esse... Não. Entendeu? Ah, vamos curtir o Corvetão, mano. Eu acho... Ô, tô curtindo demais o Corvetão, você não tem ideia. Você tem que ir pra Lambo, coisa mais pesada. Se eu tô curtindo o Corvetão demais, você não faz ideia, ó. Eu tô acompanhando, tô acompanhando. Bichão aí, ó. O que eu falei pra você na hora que você chegou? O único que ganha tá borracha aqui. E ganha tempo, porque você já viu, né? Já fiz drift, já fiz erinho. Já, já tô acompanhando. Um monte de coisa, já com o Corvet. Quatro pneus zero. Tive que trocar pneus. É loucura. Mas esse aí, você fica... Eu falei pra você, essa aguenta borracha. Não, é. Todos os carros que eu tive antes, praticamente quebrou, tipo, rápido. E o Corvetão, mano, tá aguentando. Mesmo fazendo drift, fazendo burnout, fritando. O negócio já deu até um apito um dia de calor lá. Ah, é? E não estraga, não. E por dentro aqui não tem nem o que falar, né? Ó, vem sua filmada há 11... Esquece, cê é louco. Quantos que tá essa belezinha aqui, Carlinho? 390 mil. 390 mil, rapaziada. É grana, né, mano? Olha que painel lindo. Mas também é a nave aqui. Aqui é a nave. O que mais que tem lá pra dentro? Vamos dar uma olhando? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu desligar, Jorge. Só apertar aí. Aí. Ó, já apagou tudo. Se liga. Que bagulho louco. Nossa. Carlinho do céu, essa é braba, hein? Você vê a maçaneta agora? Essa é braba, hein? É a maçaneta, vai. É um empuxo, né, velho? Fecha. E essa Lamborghini aqui, ó. Essa daqui que a gente tinha que trocar no Corvette. Essa é 2011. Vixe, mas o preço acho que não dá pra trocar no Corvette, não, hein? Hã? Chega aí. Vixe, não vai no Corvette, não, hein, ô Carlinho? É, eu... Se eu fosse o upgrade, depois eu acho que é a Porsche. Tem que comer muito feijão pra seguir no Corvette, rapaziada. Mas já pensou? LP 570 Lamborghini. Aí, ó. Galhardo de Pelejeira. Essa é a monstra, hein? Galhardo. Aqui tem a lendária. Não, é. A barulhenta aí. A Lamborghini solcando. Essa berra, hein, Carlinho? Pensa numa Lamborghini que berra, mano. R8ão. Esse é brabo, hein? Porsche Boxster. Mano, essa daqui, velho. Igualzinha. A do Renato, né, mano? Igualzinha. E eu pensei, mano, em pegar essa Porsche aqui quando eu fui comprar meu carro novo, tá ligado? Porque, mano, é um carro sensacional, né, rapaziada? Ó a frente dela, mano. Que bonita, tá ligado? Muito bonita. Você acaba ficando bem confuso, né? Eu só não curti muito essa interna, mano. Tipo assim, na cor azul. Concesso pra vocês que caramelo é muito top. Tem uma aqui no fundo aqui também. Ó, Mustangão. Alguém lembra dele? Esse aqui também, quem sabe um dia. Mas não pega um desse, né, mano? Pra curtir aí. Mas esse aqui chama atenção, hein, mano? Esse chama atenção. É um Porsche carreira, tá ligado? 911, mano. E esse daqui, moleque, ó. Tétão de vidro. Não dá pra ver ali dentro. Ó. Tá parecendo só eu aqui, mano. A frente bem parecida com a da Porsche Boxster, né, mano? Que a Porsche acaba deixando as frentes do carro aí bem parecidas. E aqui deve andar, mano. Porque ó a aerodinâmica desse carro. Nossa senhora. Mas, né, eu vou pensar ali na proposta dele, né? Ele falou pra dar e trocar o Corvetão numa velar. Mano, quem sabe, né, não faça troca aí, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Mas, igual eu falei, esse ano não vai rolar. Quero ficar muito tempo ainda com o meu Corvetão. Quero curtir muito com ele. Então, enquanto isso, vamos só olhando. Vamos só olhando. Porque eu tô curtindo meu carro demais. Bom, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Lembrando que tem vídeo novo aqui todo dia. Meio dia e seis horas da tarde. Então fica ligado. Não perde nenhum vídeo aqui do canal. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui.